Galera, o dia finalmente chegou, a gente vai jogar Marvel's Avengers, e a gente está com a beta antecipada aqui, então como a primeira missão da beta é a primeira missão do jogo, a gente já vai conferir o início de Marvel's Avengers dublado em português no Playstation 4. Se você quer muito mais vídeos de Marvel's Avengers aqui no canal, deixa aquele joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, porque aqui você sabe, a gente faz tudo quanto é jogo de super-herói, é nóis, beleza? Vamos que vamos, então, conhecer, porque o começo é um pouco diferente do resto do jogo. Bora! Uou! Sabe aquele velho editado que nunca conheça seus heróis? Bom, eu conheci. E foi incrível! Os Avengers eram tudo o que eu esperava. Olá, São Francisco! Eita! Tô. Tony, dê uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Ó, já mudou. Vem comigo. Muito bem, velho. Ficou me esperando? Ah, é, claro. Vou deixar você chegar em mim. Opa! Agora eu vou bem mais de vez. Vamos acabar logo com isso. Não precisa repetir. Thor, tente abrir caminho pela fonte. Sim. A gente começa jogando com o Thor, galera. E esse primeiro começo aqui é mais linear, tá? O jogo não é exatamente isso, mas ele é pra mostrar pra você um pouco mais da jogabilidade com os personagens. Então, ataque leve. Ó, que da hora, velho. Arquivo de córdia. O Uds parece esquivar. Você enfadou, cara. Pronto. Triângulo pra um ataque pesado. Temos mortais presos e muitos homenzinhos irritados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Vai, Vioni. Acho que eu devia ter tomado um café da manhã mais reforçado. Tom, obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. É entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar, Thor. A gente já fez um vídeo mostrando um pouco dessa gameplay aqui, galera. Mas eu não tava jogando. Agora estamos jogando. E vamos fazer muito mais vídeo aqui no canal. Tomara que esse jogo seja bom, velho. Vamos lá. L2, Dali e Bioner. E o cara fica preso lá. Falta, Bioner. Eles não se apresentaram. Peraí. Essas armas são da S.H.I.L.D. Vou colocar a comandante Hill na linha. Nat, qual a sua situação? Cap, escolheram um dia de hoje de propósito. Concordo, Bruce. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Me ajuda. Olha que da hora. Eu tampei o Bioner no começo da conversa e ele não voltou até agora. Eu tenho que apertar o L2 pra ele vir, ó. Peraí, refém. Toro está aqui para te ajudar. Está ferido? Não. Só tô preso. Para a sua sorte, eu sou poderoso. Obrigado, Toro. Vá para um lugar seguro. Segure para usar um ataque carregado. Uou! Rapaz, aqui é os Avengers. É legal que eles conversam jogos super seguros, né? Antes da treta acontecer. E essa é a treta que vai dar início à história do jogo. Como eu falei para vocês, esse aqui é um começo onde a gente vai jogar com 5 dos personagens para a gente poder se sentir um pouco de como é jogar. Então, o sentimento aqui é como se fosse um jogo de ação e aventura de passar de fase mesmo. Linear, né? O jogo, no final das contas, não é assim. Ele lembra um pouco mais o Destiny, né? Ele tem online e tal. Opa! Olha que da hora, velho. Pressione a new para ativar a habilidade heróica Fúria do Guerreiro. Vá, moleque! Eu tenho que admitir. Isso foi incrível mesmo. Está admirado? Uh! Que metido! Assim que eu gosto. Oh, rapaz! É loot isso daqui? Aí vai! Ou é alguma coisa que o Homem de Ferro está fazendo? Escutos. Curioso! Curioso! Toma isso então, ó. Defende o Mione. Volta. Eita! O que esse escudo tem? Vai lá em cima que tem o cara. Aí, valeu, Homem de Ferro! Raio Divino Heróico pronto, hein, galera? A gente tem nossas habilidades heróicas. Olha que da hora o Mione prendendo o cara, velho. E aí, já! Parece aqueles memes do Homem-Aranha, né? Que botam o Mione em cima do vaso e o Homem-Aranha não pode fazer cocô. Agora a gente vai controlar o Homem de Ferro, velho. Acabei de confirmar. Um comboio da S.H.I.E.L.D. foi roubado hoje de manhã. Esse é um dos relatórios matinais do Fury que eu nunca leio? Olha, é. Planeiro. Essas coisas são importantes. Tá bom. Que seja... Você viu que minha mira tá boa, né? Pulsais. E ótimo que o Fury guardou isso tudo no mesmo lugar. Esses foguetes estão causando muito dano. É, eu sei. Fui eu que fiz esses negócios. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos que proteger o Cristal Terrigem. Se aquilo for atingido, já ajudou um cuidando disso. O Terraton está indo para a câmera do reator agora. A última vez que a gente viu o Homem de Ferro aqui no canal foi no Homem de Ferro em Realidade Vitor que a gente fez o jogo completo, hein, galera? Tá bom. Qual desses figurantes de filme ruim atirou em mim? Ó, que da hora, velho. Segura L2 para mirar. Ó, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, velho. Vamos ativar a habilidade heróica dele. É o Unibin, né? Nossa, segura pra subir e descer. Se você for jogar esse jogo, cara, na beta... Acho que já era pra esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Coloca no modo performance nas opções, porque ele vai diminuir um pouco a resolução pra ficar lisinho. Senão ele vai ficar em 4K, mas vai ficar travando. Então... Fica aí essa dica pra você, tá? É só você ir nas opções logo no começo e trocar de 4K pra performance. O meu aqui tá no performance, então perde um pouco o visual, mas o jogo roda lisão. E é o mais importante, né? Vamos lá! Uou! Que da hora, velho! Voando, homem de ferro, voando. Eita! O Unibin, ele vai... É difícil de você virar com ele, né? Voltaram ao combate. Voltaram ao combate, cara. Cadê? Cadê? Quem tá vindo pra cima? Você, amigo. Ceifador de ataque. Ó que da hora, destruiu o carro sem querer, velho. Foi mal. A gente chama o controle de danos depois pra poder lidar com isso daqui, né? Tomara que vocês tenham seguro, cidadãos do universo Marvel. Segure R2 pra carregar. Pera aí. Ah, eu posso carregar meu tiro, cara. Ah, legal! Tá lá, Tony. Tá lá, nada. Tá tudo ótimo. Só espero que esses caras não tenham... Retira o que eu disse. Eles têm tanque expulsar. Ó, o Unibin, Elisair. Cap, essa nave não tá pronta pra voo. Por que tá subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança. Assumiram o piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. É com você, Bruce. Tá... Ó, ó. Uh, que véia. Ó. Já pega o Job e já usa ele como arma também, né? Bater em inimigos agarrados contra o chão? Ah, pode crer. Um pequeno esmagamento aí. Pega esse cara, por exemplo. Calma. Deixa eu tentar agarrar o inimigo. Peguei. Aí eu vou tampar ele no chão. Hulk esmaga! Vem, jovem. Homem pequenininho. Hulk tampa longe. Caraca, dá pra jogar fora mesmo, véio. Ok. Desvia, desvia. Dibro. Caramba, véio. Pular em superfícies planas arranhadas. Ah, é ali, ó. Eita. Vamos, Hulk. Tô, Thor. Tem uns voadores atrás de mim. Eles são um saco, né? Já tô indo. Nossa. Qual o herói preferido de vocês, caras? Comenta aí pra gente. Porque a gente tá jogando aqui, tá? A gente já jogou o Thor, o Homem de Ferro e agora o Hulk. Vamos jogar ainda com o Capitão América e a Viúva Negra. Mas me fala aí que eu quero ver o chat comentando fortemente. E eu quero ver o feedback desse jogo aqui sinistro. Então comenta um monte de coisa que você tiver com a comentar aí. Fala sobre a Marvel. Conta como é que foi seu dia. Eu quero ver comentário. Quero ver like. Quero ver compartilhamento. Manda pros seus amigos. Fala só. Tem um menino chamado da casa aí jogando. Achei que hoje ia ser um daqueles dias cheios de fãs e mimos. Se concentra, Thor. Ó. Podia ser um dia de mimos, né? Mas infelizmente os vilões não receberam mimos e decidiram atacar. Vamos, Hulk. Avengers, falem comigo. Esses tanques estão fazendo um estrago na ponte. Ela vai desabar se não acabarmos com eles. Rápido, grandão. Ela não vai aguentar muito tempo. Dessa vez não vai aguentar também com eu pulando aqui, né? L1, R1 para usar a habilidade de bate palma. Ih, cara. Olha lá. A habilidade clássica do Hulk, né? O Thunderclap. Uh. Pronto. Já esmagou metade da galera. Inclusive a ponte. Hulk, eu vou pousar o Quinjet aí. Destruindo a cidade. Pera só na cidade. Uh. Que desviada maravilhida. Aí, hominho. Segura isso. Que bicuda maravilhosa, velho. Vai lá, Avengers. Vamos na taxinha. Suas invenções são perigosas, Stark. Aí. Aquelas armas eram pros mocinhos. Acha que isso é engraçado? Parem com isso. Mantenham o foco. Cap, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nat. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Abaixem-se. Abaixem-se. Nat, isso vai destruir a cidade. Repita, Cap. Eu não consigo escutar você. Nat, você me escuta? Ah, moleque! Todas as referências agora. Tamo jogando com ele. Vamos usar o rolo compressor. A habilidade heróica do Capitão América. Ó, ó. O Scooter sai batendo e linchando todo mundo, ó. Sem fadureza. O Quimera está sendo atacado. Evacuem os civis. Boa. Deram uma consertada na viúva, né? Desde aquela primeira exibição que mostraram ela, que ela tinha um cabeção bizarro. Ela agora tá mais legal, o visual dela tá mais da hora. Ó, posso arremessar. Herói que pronto, hein? De novo, então. Sai quicando em tudo, velho. Escudo contra escudo, rapaz. Você é de quê? Vibranium, adamântico, ferro normal, plástico. Plástico bolha, gente. Bom. Opa. Segura ao mesmo tempo que segura na direção do inimigo para saltar por cima deles. Olha. Então é como se fosse aquela parada do Homem-Aranha, né? O cara de escudo. Você pega o Capitão América. Ah, mas segura na direção do inimigo, então. Vai, Capitão. Como é que é o negócio? Peraí. Agora que eu vi que tem uma arma atrás do escudo do cara. Olha que da hora. Ali, ó. Por isso que ele tá me atacando. Vamos. Não tô conseguindo saltar por cima deles, velho. Ah, segurar a bolinha. Então peraí. Ah, ok. Tava só apertando a bolinha. É a emoção. Boa. Já era. Gente, gente. Estão preparados? É. É. Preciso de uma atualização. O reator continua instável. A estrutura molecular do TRG está se transformando em um gás. Alguma coisa abaixo está injetando energia no reator. É extraordinário. Ó, chegam os caras com o soquinho elétrico, hein? Eu já volto pra você. Hum, ele bate no chão. A nave não aguenta. Outro desse. Estou tentando, velho. Mas eu sou o Capitão América. Terton. Avengers, na escuta. O que está acontecendo aí fora? Hum. Pastor, está na minha mira. Pastor? Pastor. Vamos lá. Ativar Brigão do Brooklyn. Que nome legal do ataque, velho. Avengers, se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Ih, caramba. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora sônica. Asegurem o item imediatamente. Oh, oh! Oh, oh! Cadê você? Calacão, cara! Uma bomba sônica? Tá de brincadeira. A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Ó. Isso que é uma entrada. Ah, Nibin nem fez cócegas. Se bem que parou o caminhão. Foi bom. Olha quem está aí. Como é que chama esse cara, velho? Mantiveram o nome em inglês. Não chamaram ele de treinador, que eu acho bizarro. Feio pra caramba. Nós que pegaram o detonador. Sem essa bomba explosiva, ele quer fazer tudo num raio de dezesseis quilômetros. Bom, o que estamos esperando? Pau! 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 Os carros! Eu cuido é o mona com o detonador. Ó! Vem cá, meu filho. Vamo conversar. Onde te peguei? Nossa! Ai! Olha o Hulk ali na frente, cara, que da hora! Nossa, isso é muito legal, cara! Você vê os Avengers em ação assim, quando você está controlando o personagem? Nossa senhora, ralou a cara no chão! Ae, viúva! Não é à toa que você tem um filme solo agora, filha. Destrói. Sabe, eu sempre quis enfrentar você. Engraçado. Eu nunca dei a mínima pra você. Manda ver. Vem, 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 vem! Oba! Olha! Eu acho que depois que a gente ir pra ele, aí você atira. Ele toma dano. Acerta! Ae, pegou. Vai! Ae, tem que pegar no momento certinho. O cara mandou o Not So Fast! É que a Beta está dublada em português, mas tem alguns... Algumas coisas ainda pra consertar, né, velho? Eu quebrei a sua mochilinha já? Não tem problema. Eu peguei isso. Devolve! Pegou meu negocinho. Vem, vem! Prestando atenção em tudo? O quê? Au! Quanto mais eu luto, mais você aprende, não é? Se chama reflexo fotográfico. Tá mais pra falta de criatividade. Boa, 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 boa! Isso, garota! Foi lindo, foi lindo. Vem cá, vem. A ponte está linda. Esses terremotos continuam aumentando. Todo o litoral ocidental ainda tem tango desistir. Está trabalhando. Eu tenho um ganchinho que eu jogo nele também, velho. Acabei de descobrir sem querer. A gente tem um dano aumentando de acordo com onde a gente acerta. Vocês viram que eu acertei a cabeça dele e teve crítico, né? Ganchinho, ok. Ainda não sei como que eu uso ele. Está vendo? Estou ficando 29. Eita! Mas se eu acertar na cabeça dele, vai um 54. O que é isso? O que aconteceu? Travou o jogo? Ah! Contra-ataque com arpel. Pressione R2 para usar o arpel da Widow para contra-ataques com indicadores azul e amarelo. Controles... Tá! Então, vamos lá! Indicador amarelo, você usa o arpelzinho. Doe! Boa! 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 Vou jogar nele aí. Eita, eita. Nossa, fugi lindo do escudo. Ai. Ele mesmo que pegou. Vai, vai, vai. Acabou, acabou. Acabou a farra, meu. Jovem. Ai, meu Deus. Errei. Ae. Foi. Já cansou? Nem pensar. Então, qual o resultado da investigação? Agora ele tá... Não foi você quem planejou tudo isso. Tá com cara de distração. Chega de papinho. Pressiona a nele para ativar o véu das sombras. Tá invisível. Qual o problema? Não gosta de surpresas? Na próxima vez. Nossa, chocada, hein, meu. Ah, 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 ah. Te peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você tá falando? Dá uma olhada, Romanoff. O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. O que está acontecendo aqui? A cidade está ruindo. Droga, eles enganaram a gente. Steve tá ouvindo? Estão atrás de você! Better! Já chega. Já chega. Não. Caramba. Cinco anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner, seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Então, não tenho respostas, mas prometo a vocês, eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A I.M. descobrirá uma cura para a doença inumana. Então, é assim que o jogo meio que justifica para esses inumanos, né? E galera, esse foi o começo de Marvel's Avengers, e vai estar sendo o começo também quando o jogo lançar. Por isso que eu quero parar o vídeo aqui, porque a partir daqui o jogo abre, as missões abrem, e a gente vai estar fazendo um pouco mais de gameplays da beta. Se você gostou, deixa aquele like aí, compartilha com os seus amigos, e recomenda o canal, porque o jogo lança no dia 4 de setembro para Playstation 4, Xbox One, PC, e a gente vai estar jogando aqui. Tomara que seja bacana, me diga aí o que vocês acharam, e a gente se vê em outros vídeos. Fica ligado nos vídeos de hoje, se você está vendo o vídeo quando ele está saindo, porque provavelmente você não vai receber notificação de todos que saírem no canal. Valeu e tchau!